Só seu telefone restou, eu procuro pelo computador Nem na internet nada que promete te achar Ah, se eu pudesse saber, da vontade de você me querer Mas eu vacilei, eu deixei de perguntar A senha do seu coração Lembro que eu acreditei, quando você me pediu Pra salvar seu nome e o seu telefone, para não te esquecer Eu que sempre fui um sonhador, sempre dei prioridade pro amor Mas valeu, por um beijo valeu Você sumiu como a lua, que eu procuro toda noite na mesma rua Que eu te conheci, será que perdi, nem me levar pro céu Eu que sempre fui um sonhador, sempre dei prioridade pro amor Sei que vou te achar, eu vou Só seu telefone restou, eu procuro pelo computador Nem na internet nada que promete te achar Ah, se eu pudesse saber, da vontade de você me querer Mas eu vacilei, eu deixei de perguntar A senha do seu coração A senha do seu coração Só seu telefone restou Eu procuro pelo computador Nem na internet, nem na internet nada que promete te achar Ah, se eu pudesse saber, da vontade de você me querer Mas eu vacilei, eu deixei de perguntar A senha do seu coração A senha do seu coração